Fica tranquilão, pô! Mas nem que a diretoria no ar! Relax! Entrou de ouvido na caixa, corte a baixo Família é bomba do raste Pensa mesmo, tá lento Passa o bom em Tuclé Ataque de Nenco na cara, clama em casa e rasta zé Esse é o movimento, abeliz do fogo em Pera Nunca fui escravizado, pois só arrasta a fara lerta Religião do podazer, só vagabundo Que é crânio dos traficantes, é mó um tostou de amor Sou recrê dos traficantes, luto com grandes gigantes Sou grande, tranque, skank, mas também tenho gang punk Jovens panabolizantes, brinco quando bebem gama E eu não pego pra Van Damme, nem pra crocodilo dame Todos eles não é de fande, tem pajeiro ou mato e rame É de pistola, disse é band, tem dindis, só come sande Realidade de honra sangue, se humilhante, assaltante Sou playboys ignorantes, filhos de algum comandante Eu sou de condão, disser, ser bom de chão Se marcar roupa cordão, cê precisarem de um tostão Bater na sua amada, namorada, não dá nada Agora espanca a empregada, porque amanhã é delegada Taca fogo em algum índio, foda-se se teu tio é síndico Vai boiar não sendo índio, pra deixar de ser ridículo Homem nunca deu versículo, morre no próprio veículo Não é bem-vindo no meu ciclo de amizades que convivo Quero um bens, vem com cês, a verdade é oneka, nereka, lodeca, rucheca, pobleca Consulta vagabundo, desce moro, aumenta o polo Teu joronolo anulo, sobre juras nesse mundo É um buraco sem pulo, por não roubar seus lucros Consigo cada um junto, fogo é porta dos punts Teu barco afundo, merra a merda, peso ou sorte pra você São momentos de trevas e delapelas Vão correr seu sofrimento Mas será que é pra prender? Sou sem vela, sei ladrela Vela e belas pra comer, verdadeiro morrerão Não em vão, pelo pau da nação Sem noção, de união, sem perdão Dificuldade vira prosperidade Quando simplicidade é a seita de verdade traíra Se pego te mato, mato, larga do cera Fuma meira, eu racha, me relaxo, boca bem Resolveu fazer o que amo Se teu as na manga já não me engana Cães de irmão se vendendo por grana Só pensando em 15 segundos de fama E por poucas gamas tem nequinha até que trampa Marca as ilhas de entrega por escana Toma o Daufe, sei que tu não me engana Aproveita que é rápido, dois segundos de fama Eu fumei oferindo pão Tentei escrever sessão Clápida é meu dom, encaixei no tom Fiz a melodia certa, sai dessa canção E gata teu batom Borra na taça de Shandong Meta do que há de bom Embaixo de dredom Tem que ter o dom Não adianta só falar que é bom Então relaxe Descemento salem Passa o bong do black Ataque lírico na cara Kamikaze rastazen Esse é bom pro meu A fênix do fogo em pé Eu nunca fui escravizado Pessoa rastar o fara alerta A religião do foldazen Sou o vagabundo Recreio dos traficantes Montroux continuo Se me levanto arrasado Presente vira passado Pesado por ter passado Do caçado ao caçado Do imperador Maltratado Pelo mendigo amassado Pela madame de carro E pelo polícia safado Meu lar fechado sem fachada Fechando na rima Só vê quem ano bota a cara Depois da faxina Os sem vergonha se revele Tu nem imagina Se clandestino de olho grande Não entra na china Sou cinco anos Caminhando, lutando, apanhando Armando, jogando, criando A contramando, todo bando Articulando, entrante, cancarando Improvisando, rimando Ainda mando tantos O que faço? O que ao fazer? Tão me julgando Eu não me engano Eu não estopo debaixo do pano Latino-americano Sangue de africano Coração em seno Sem motivo Tão matando Sem razão Tão fazendo o que eles fazem Gargalhando e se humilhando Mendigando sem tudo o que eles queriam Ela só deu salário Igual bônus de loteria Ilusão faria Vida desintegraria E o valor moral abrupta O primeiro que se corrompia Nada mais teria O que hoje eu tenho pra falar Prefiro fugir disso Pra pra praia Vou marolar Se o mate vai bombando Os Black Trunk Vão tá lá Mano estilo Jamaica É só onde eu vou trovar Você resolveu fazer o que ame Se teu as na manga Já não me engano Vejo irmão Se vendendo por grana Só pensando aqui em segundas de fama Por poucas gamas tem Neguinho até que trama Magazine de entrega Buscana Todo mundo alvo Sei que tu não me engana Aproveita que é rápido Teu segundas de fama Eu fui meio ferindo pão Tentei escrever esse som Clape de erudão Encaixei no tom Fiz a melodia certa Sai dessa canção E gata teu batom Borra na taça de chandon É tudo que há de bom Embaixo de dredom Tem que ter o dom Não adianta só falar que é bom Então relaxa Então relaxa